Olá, bom dia. Meu nome é Isabelle Ferreira, sou conhecida na minha rede social de maquiagem como Labelle de Jumeicã. Através desse Instagram que eu divulgo meu trabalho como maquiadora, que eu trabalho desde 2018, comecei no carnaval e depois fui me feiçoando com maquiagens para eventos, formaturas e festas. Com a pandemia eu fui fortemente prejudicada porque esses eventos tiveram que ser cancelados e minha demanda de clientes ficou muito escassa. Também trabalho como digital influência, onde eu ajudo pequenas empresas a crescerem o seu negócio daqui de Serreito e também de região e também fazia presença de modos para ajudar na divulgação e também fui impedida por causa da pandemia. E eu vou ficar à disposição da prefeitura para disponibilizar cursos de maquiagem através de oficinas ou lives, ensinando as minhas melhores técnicas e minhas melhores dicas.